Não é transformar em Rumble 6, aí não, velho. Não, é um que compra um, sei lá como você chama, um CT, um TR, uma skin que o ADAP é mais barato, um que possa carregar duas smokes e quatro flash. Não. Eu acho que tem que ter uma mudança aí, porque o jogo é a mesma coisa há 20 anos, ou traz mais mapas, traz mais novidades, porque... Não, mas aí é outro jogo, não. Por que é outro jogo, com pequenas mudanças? Ah, eu acho que isso aí é uma mudança muito drástica, cara. Eu acho que você trazer uma nova arma, você trazer uma parada assim, não sei. Será? Novos mapas, mais... Tipo assim, olha o hype que tá dando essa Ancent, tá ligado? Mas quantos anos demorou pra lançar um novo mapa? Não, sim, mas isso que eu tô falando. Mas pra mim, o erro é justamente a demora pra lançar novos mapas, porque se a gente tivesse novo mapa todo semestre... Lembra aquela ideia que eu dei uma vez de, tipo, todo semestre ter dois mapas novos, e aí a comunidade escolhe qual que vai entrar, mas a cada seis meses entrar um mapa novo? Isso seria um hype incrível. Mas, pô, você tá transformando o CS no Rainbow Six. Que porquê? O Rainbow Six tem os meus quebra-parede e tal. É, também. Mas eu tô falando pra definir melhor... Olha o Gus! Perdão, FB, porque o Gus vai brilhando no pistol, cara. Que início é esse? Ele quer mais! 4K! Em busca do Ace, mas o Kaibe não permite. Meu pai do céu. Mandou bem demais ali o Gus, pra gente esquecer da ideia troll do FV, cara. E salve pra rapaziada que tá aí no chat, né? Falou que a irmã, né? A Naju é irmã dos irmãos gêmeos, cara. Bacana. Se é mais velha ou mais nova? Tem aí também o pai do Vina, né? O pai do VSM sempre aí acompanhando tudo que é CS nacional. O Papaguixo também é pai do W1. E o LCM vai buscar, então, esse primeiro pontinho. Começa na frente, a equipe da Hell. E até o Leãozinho te zoou ali, hein? Não, mas é só uma ideia. Até porque você consegue definir melhores funções. Concorda comigo? Quem é suporte? Vai, ele tem 4 flash do Ace Smoke. Nossa, seria roubada. Imagina, 4 perfeitola? Mas é isso. São apenas ideias. Eu gosto muito do CS, não tem nem o que falar. Mas... Respondendo a pergunta. Para eu poder voltar para o CS, eu acho que o que leva uma pessoa a querer competir é aquele paixão, aquele fogo de querer jogar. E no estado atual, se mudar todos os mapas, eu botaria fácil. É isso. Eu tenho que mudar... Fazer umas 3 em synth nova, aí ficará top. É isso, rapaz. E a Marília e Mac mandou lá a hashtag decorou, né? Porque é lá que me zoou ontem que eu não sabia que os caras eram irmãos gêmeos. Mas é isso, né? Quando os times começam a jogar bem e começam a vencer grandes as equipes, aí a gente vai conhecendo os jogadores e vai, né... Enfim, tendo mais atenção com as equipes. A gente tem alguma exclamação tabela aqui para o Maurício Amaral? Cara, na HLTV tem, no Draft5 tem também, no Gamers Club tem. Não sei se tem exclamação tabela, porque a gente não comanda aqui o chat, né? A gente está apenas narrando. Mas se não tiver, vai na HLTV, vai no Draft5, vocês vão achar as informações com certeza. Marília e Mac que é mãe do LCM aí, ó. Da hora demais. Mais uma mãe aí acompanhando, então, o filhão. É muito bacana ver os familiares acompanhando. Cada vez mais comum, né? Os familiares no chat. Onde o Woody tentou ser safadinho, não deu muito certo. Onde antigamente não tinha pais, não tinha mãe, não tinha filhos jogando escondido. Hoje em dia, realmente está se tornando uma profissão de verdade, né? Uma que os pais estão reconhecendo. E, ó, o Maurício Amaral falou... Salve aí, galera. Passa a tabela, né? Você comentou. Cara, os jogos que tem na sequência, hoje ainda teremos INTZ e Santos. É mais um jogo valendo vaga na semifinal ou eliminação, né? Para quem perder. Isso é hoje, né? E esse jogo aqui também vale já vaga. E aí, amanhã, a partir de amanhã, a gente tem as semifinais já. Com o Paquetá e a Vank já estão classificadas, esperando aí, né? Os vencedores dos jogos de hoje. E já tem combate ali pelo fundo. Vamos ver o Kai buscando LCM. Aí ele tentou recuar, já estava meio carregando sem bala. Mas o Alisson aparece para a troca rápida e é trocado novamente pelo Jota. Dois contra um. A Braavos fica na vantagem. E para onde vai o Gus, né? Porque a Braavos também já está começando a recuar com a C4 aqui com o UD. Exatamente. Agora, a questão fica 2x1. O Gus está praticamente vendido para o fundo e o UD já foi para a B há muito tempo, né? Agora, a questão é a seguinte. O Jota vai demorar muito para chegar na B. Se o Gus tiver um pouquinho de maldade e ir para a B, consegue tirar 2x1. Pois é. O UD já vai buscar uma posição também interessante, avançado ali pelo meio. O Gus... Para onde você vai, Gus? O que ele é? Vai guardar, né? Mas estranho, hein? Estranho guardar. Fuzikic. É, realmente... Eu acho que a partir do momento está 2... Não é 2 posicionados, mas ele imagina que tem 2 jogadores posicionados na B onde ele não tem a chance. E qual que é o negócio? Se ele está guardando, eu acho que o time planeja comprar no próximo round. Então, provavelmente, ele vai dropar por Ramos enquanto esse MGBB. Vai ter dinheiro para comprar no próximo round? Acho que não, hein? Não sei quase nada. Cara, eu... Assim, eu não sei. Você é o especialista aqui, FV, mas eu acho que devia ter ido para cima, né? Não sei. Eu acho que... É. Então... É, eu não sou muito fã desse estilo de... Pode ver que forçaram tudo. Vocês vão forçar tudo mesmo. Sim, porque por ele guardar, tem que forçar. Ah, não. É óbvio. Depois disso, é. Depois disso tem que forçar, é verdade. De qualquer forma, teria que forçar, né? É. É, tiveram reset, né? No loss bonus. Então, veio um forçado com... Uma karma e uma 4. Até que foi interessante essa decisão dele. Uma decisão bem safe, né? Geralmente, a gente vê os jogadores tentando até situações mais difíceis, mas ele jogou safe e pode dar bom. Hum, já foi eliminado. Mas o Ramos começa muito bem ali de Eagle. O Alisson também, hein? Quer outra? Vai ter outra? As Eagles vão encaixando. Mas o Jota já leva o GBB, que estava avançando pelo meio. 3 contra 2. O Maurício Amaral perguntou... FNX já tem data para estrear, cara? Nossa Senhora. A Turtle atropelou ali o Alisson. E também busca aqui o passivo da LCM, que é isso. Nossa Senhora, que bala! O FNX parece que vai estrear na próxima Série A, pelo que o Cagatex falou, né? Então, talvez nessa Horus League a gente ainda não veja o FNX em ação. E salve para a galera de Manaus. O HTZ mandou um bora LCM e um monstro da Alp. Cara, o LCM jogou muito na Vertigo no primeiro mapa. Ele junto com o GBB. Jogou muito, vários tirão. E parece que é uma tática rápida aqui. Poucas ideias aqui para a Bravos. Cara, todo mundo. Olha que interessante o setup da Hell. É um totem na rampa. É um totem, não é? Ah, não. É só uma filhinha indiana mesmo. É só uma filhinha indiana. Olha que interessante. Cara, meu Auto Director está bugando aqui toda hora. O senhor também está ou não? Está dando espaço do nada? É, tipo, ele vai para a terceira pessoa. É. Eu estou achando, será que eu estou esbarrando? Eu não estou percebendo. Olha aí o Jota, segura o dedo. Que estranho. Eu nunca vi isso. Uma atualização que eu acho que o Auto Director ficou um lixo. Com todo respeito da Valve. Mas eu sinto que, sei lá, um tempo atrás, uns dois, três meses atrás, o Auto Director estava muito melhor. Ele pegava tudo. Sabe, cara, posso falar uma coisa? Eu acho que o Auto Director não pegar tudo é melhor, viu? Também. Porque não fica óbvio, né? É, mano. Eu lembro até, cara, que a gente fazia alguns jogos com o Auto Director e eu recebi alguns comentários assim, falando, pô, está muito chato, porque fica óbvio quem vai ganhar e tal. E agora, às vezes, rola do Auto Director errar quem vai pegar aquilo. Isso é bom, porque fica mais humano a parada, né? Mas agora, esse negócio de ficar indo para a terceira pessoa, não rola. É, e às vezes não está nem na trocação. Aí é complicado, mas é isso. E vamos que vamos, meus amigos. O jogo está bom, a Helve é forte. Agora é mapa da Braavos. E o Gus já tomou muito dano ali, hein? Nossa, o Gus saiu sem duas pernas, hein? Ele está só com os braços. É, se arrastando aí. Mas conseguiu, ó. O braço está forte, porque ele conseguiu subir na caixa. E vamos ver o LCM. Cravado, esse pixel é forte, mas vem a Molotov para tirar justamente ele dali. A Braavos, com muita calma, domina a varanda, mas fica com o jogador marcando escuro o outro fundo, né? O Kaig estava marcando o fundo e vai se juntando agora aos seus companheiros na direção da varanda. Muita calma da Braavos. Vamos aqui, é, exato. O totemzinho do Woody para ver se eles vão redominar a varanda para punir, mas ninguém veio. São praticamente quatro jogadores aqui para a varanda. Pode ser que até role um fake varanda e depois desce meio. Vamos ver. Smokezinha. Várias, né? Execução completa aí para fazer a passagem. Acho que vai cair para a base e vai ser para a B. Ficou ali por cima ainda da varanda do Turtle, mas é para a B que vem a entrada da Braavos. O Alisson está esperto, mas toma de lado para o Lube. E agora está muito miado, Gus. O Kaig já finaliza ele. Esse C4 ficou ali no meio do caminho. E olha o tempo, hein? Quase, quase que dá uma complicada para a Braavos, mas vai dar tempo. E a Hell agora sim, né? Vai guardar três armas, defender a B, né? Recuperar a B agora seria uma missão praticamente impossível. E a Braavos vai para o seu quarto ponto, mas a Hell vai ter dinheiro para fazer mais uma armada na sequência, então. Exatamente. Consegue aqui a Braavos praticamente enganar a defesa toda da Hell, até porque colocou uma galera na varanda, esperou, fez a executura, mas mesmo sem se mostrar, nisso pegou o pessoal fazendo a rotação muito rápido. E, cara, um belo round. Braavos trabalhando com o tempo a seu favor. Perfeito. 4x2. Vamos ver. Como que vem essa compra da Hell? Vai ter dois drops? Será que tem drop ali? O GBB não dropou pelo jeito? Não, acho que os jogadores vão ter que comprar. O Alisson vai de famas, então, eu acho. Ou MP9, né? É, mas eu estou sentindo que... Ou vai ser que nem no mapa passado, onde... Nossa, o Alisson vende com P250 sem colete. É, porque eles compraram o suficiente para ter para o próximo, entendeu? Mas vende um coletinho aí, porque, de repente, pega uma arma e o round fica bom, né? Mas pode dar bom ainda assim. Rammus começa muito bem, GBB também. Será que ele já está pensando no setup Double Alp para o próximo round? Pode ser. Mas eu talvez estaria em alguma coisa mais forte, porque tem alguns armamentos bons. O colete, pelo menos. É, mas é isso. Por exemplo, o Rammus morreu, o cara pega a arma do Rammus e está de colete M4, né? Olha onde é que está o Lube, rapaz. Deu a volta. Vai surpreendendo. O Gun sobrevive, mas não por muito tempo. E aí sobra o LCM de Alpe para tentar fazer um milagre, cara. O Alisson de P250 sem colete. Vai ser difícil. O Woody já cravou nas costas, né? O Woody geralmente tem essa leitura boa, mas errou de esparo pelo jeito. C4 plantada. E eu acho que o LCM tenta guardar. Pegou uma K47 ali o Alisson. Vai guardar, né? É a melhor coisa que faz aqui a Hell. Guardar esses dois armamentos. A Braavus vai para o quinto ponto. E é isso, então, né? Pelo menos, além de ter guardado uma economia boa, né? Ainda conseguem guardar duas armas. A equipe da Hell vem muito bem armada no próximo round. Vamos ver se o Alisson vai trazer essa segunda AWP, porque acho que seria a única explicação para ele não ter comprado um colete, né? É, e eu acho que a galera estava muito bem armada aqui de CT. Tinha M4, tinha uma AWP. Talvez trazer uma MP9, mas acho que realmente estão apostando no CTW. bora ver se ele vai se pagar, né? Porque você praticamente sacrifica um round para poder trazer essas duas AWP. Mas o Alisson está ricão agora, consegue trocar uma K, fortalece a economia. LCM guardou também essa AWP. É isso mesmo, o XR está sabendo tudo. É, só era a única explicação, cara. E, ó, o P. Caiano perguntou quem passar aqui pega a Paquetá, né? Exatamente. A Paquetá que classificou em primeiro do grupo A, e aí quem passar aqui fica em segundo do grupo B. E aí é aquele formatinho básico, né? O primeiro do A pega o segundo do B, e o primeiro do B pega o segundo do A. Então a Havan que passou em primeiro do B vai esperar o jogo entre INTZ e Santos, que rola ainda hoje na sequência para definir o seu adversário, né? Então o Paquetá pega o vencedor desse jogo aqui amanhã. E acho que independente de quem passar, a Paquetá é grande favorita, né? Exatamente. Até porque está esperando o próximo adversário. Olha aí, a Alisson, aquela Alpe que ele guardou, né? Que ele guardou dinheiro para comprar. Mas a bangzinha é perfeita do Woody e o Turtle faz uma excelente abertura pelo meio. Vem duas Molotovs, o LCM passou por elas. Não quis nem saber, só que a Braavos já está rodando para a varanda. E aí o Ramos, fica esperto, deixa a incendiária no caminho, o Woody já passou por ela, a bela bala do Ramos, hein? Que tiro! Para ganhar muito tempo a incendiária e a kill inicial. Três contra três, Raul fica em aberto, mas a Braavos já tem o domínio do Bombe e vai plantando a C4 agora. Vamos ver, cara. Retake complicado para a Hell, mas eles têm guardado muito já, né? Então, agora tem que... Hum, a Gaizinha é forte, hein? Vamos ver? Nossa! Deu muito dano para cima do Gus. Hum, já encontrou o jogador no fundo. O Jota está ligeiro. Vai streifando de um lado para o outro e é o Kaig quem aparece para levar. E agora o Turtle finaliza dois jogadores 4K do Turtle. Ó, nessa situação aí, o Auto Director teria colocado no Kaig há um tempo atrás, né? Sim, sim, sim. Mas eles... Mudou, eles estão mudando, né? Legal isso. Será que é a Valve que está fazendo isso ou será que a atualização sim que mudou o algoritmo do... Pode ser, sabe o que pode ser? O delay da Gold TV que a gente não sabe exatamente quanto que a Admin, aqui o League Ops botou de delay na Gold TV. Porque dependendo do delay da Gold TV, se é mais ou menos, influencia também no algoritmo do Auto Director. Gosto. Olha o LCM já avançado para buscar a First Kill, hein? Uma Alpe apenas para a Hell, mas começa muito bem. Mais uma semana com o confronto Paquetá e Bravos, será? Cara, realmente, né? Paquetá e Bravos, eles têm dominado o nosso cenário brasileiro. No CBCS Elite League, que foi o RMR, além de Sharks e MBR que foram para a final, né? São times que a gente sabe que jogam lá fora, né? Vieram para o Brasil para jogar o RMR. Mas a disputa de terceiro e quarto foi justamente Bravos e Paquetá e a Paquetá venceu, ficou em terceiro. Na Série A também tivemos duas vezes a partida entre Bravos e Paquetá. Inclusive, a grande final da última Série A foi Bravos e Paquetá e a Bravos venceu. Então, cara, não tem como negar, né? Que Bravos e Paquetá têm sido os dois melhores times do nosso cenário brasileiro nos últimos meses, né? Nos últimos dois meses aí. Até mais, né? Porque a Paquetá também venceu a UESG, né? No começo do ano. Não, a Paquetá está no topo faz tempo. E a Bravos está começando a chegar nesses últimos meses. Nos últimos dois meses, né? A Bravos vem crescendo muito, né? E alcançou esse segundo posto aí do cenário brasileiro. Mas, cara, muda muito, né? De um mês, pega um mês aí as coisas mudam demais. Certeza. E olha esses dois X2 aqui. Está bom aqui para o réu, hein? Quem picou esse mapa foi a... A própria Bravos, né? Vamos ver, cara. 2X2 interessante. O UD tem que tomar cuidado. O Alisson se pular pega o jogador miado, mas ele primeiro pega o Lube na rampa. E o Gus finaliza belo retake aqui no 2X2 para a equipe da réu. Importante para eles voltarem a pontuar, né? Já fazia o quê? Seis rounds em sequência que a Bravos ia pontuando. Então, crucial aí para a réu não deixar deslanchar, né? Cara, eu fiz as contas aqui. Eu já tinha visto que tinha dado 6x3, que eu tenho o Turtle aqui na Frends. E deu quando eu estava com 1,20 e poucos de round. Mas aí, deu tudo como se fosse 1,40, mais ou menos 1,45 de delay. Então, não sei. Geralmente, são 100 segundos de delay que a gente usa de padrão. Então, deve ser essa padrão mesmo. Deu mais ou menos isso. 100 segundos? É. Entendi. Então, deve ter sido alguma mudança no auto-director mesmo. E olha aí, de novo, tentando pegar a força aqui o de Alpe. Eliminado pelo Jota, vem atropelo da equipe da Bravos. Tem mais um ali no carro. O Gus pega o Lube, mas é trocado o Jota com duas kills aqui nessa abertura da B para a equipe da Bravos. C4 plantada, smoke na porta. Eu acho que a réu tem que guardar de novo, hein, FV? Já foi. Dominou o B, 4 jogadores vivos, meus amigos. Bravos jogando simples e efetivo nesse round, esse rush B. O Alisson parecia que ia fazer um espeto de 3, 4 jogadores, mas nada disso. Parece que os jogadores bem na hora, cada um foi para um canto, o tiro entrou no meio e o Alisson foi vendido. cara, a Bravos perdeu o forçado. era um eco, era um pistolete aqui da galera da réu do round passado e agora ganha um armado. A gente está vendo que Bravos sofrendo bastante contra réu, não só nesse mapa, no outro também, contra eagles e afins. O que me parece, real joga bem melhor de TR, pode ser o mapa, nunca se sabe, mas pode ser que sim também, porque até agora está tomando um atropelo. Fez o pistol e ganhou apenas um eco, pistolete. O armado não conseguiu vencer um até agora. Venceu esse último 2x2 aí, né? Mas era eco, né? Começou com eagle e tudo mais. Ah, eco deles, né? Era eco deles? Eles armados não vencer agora. Ah, justo. E está lá, o Jota já buscou aqui o inicial, a Bravos tem uma Dust2 forte, né? O El Cascabe falou, empurra Bravos, acompanho desde hoje à tarde quando eu postei neles. Grande fã, né? Um cara aí que realmente é torcedor fanático. Desde hoje à tarde. E olha o Woody capturando ali o LCM. Só o cucuruto do Alisson amostra. E o Woody vai brincando aí agora no round. Três kills para o capitão da equipe da Bravos. Pessoal do chat aí que manja tudo da Hell, quem que é o capitão da Hell? Você sabe, FV? Eu diria que é o Ramos. Chutou total, né? Foi os vários chats. Deixa eu ver no site da... Deixa eu ver no... No... No site da GC. Chutou, velho. Gus. Infineu, falou que é o Gus. Eu falei, eu falei. Que não pareceu ser o Ramos. SRM. O coach? Gus, SRM. Outro já falou que é o GBB. O Adelie, Mac. E aí? E agora? Alguém com o Nick G, né? É. Temos informações desconectas. Acho que o Gus. É, tem mais Gus aí do que GBB. Então, por enquanto, vamos acreditar que é o Gus, o IGN. Gus, IGL, GBB, entre, LCM e Alper. É, beleza. Isso aí a gente... O Alper e o LCM e o... Entre a gente estava até percebendo, né? E pelas... O... Aí o Kaig pegou no pezinho. YouTube, para o IVCM. Não, não é, cara. Pelo que a gente tem visto... Cara, eu também estou conhecendo mais esse time da Hell agora nessa hora os League, né? Nunca tinha narrado eles. Mas... Não, não é o YouTuber. Pelo que o pessoal já falou aí no chat também. É, o do YouTuber. Acho que não tem esse nível do Gus aqui, não. Mas... É isso, então. O Gus é o IGL. Bacana. É um dos gêmeos, inclusive, né? E vamos ver agora. Vamos! Ficou ali numa posição meio que isolado, sozinho. E o Turtle já leva o LCM. CRM, você na rua mesmo? É, eu narrei, mas, cara, faz tempo e eu não... Não lembrava muito, né? Narrei pouco. Não tinha visto eles ainda jogando grandes... Grandes campeonatos contra grandes equipes. Jaguars Inpetos era o nome antes? Não era só Jaguars? Não... Não lembro de ter esse... Esse nome também. E, ó, dois contra um. Gus. O Capitem. Mas não vai nem tentar, pelo jeito, não tem o Defuse Kit, né, FV? Que já foi. Guarda, saca... É... Vai ganhar uma grana, né? E tenta aprontar no próximo round. Acho que já foi. Parece que Braavos não está tomando conhecimento. Parece que inverteram-se os papéis onde Hell destruiu na Vertigo. Braavos está sequer dando uma chance. Lembrando, apenas venceu o Pistol, o Anti-Eco e apenas um Pistolete aqui da Hell. Nenhum armado venceu até o momento. a galera aqui da Hell eles comprando. Acho que agora eles têm várias lá em ZFU. Eu acho que eu já tinha narrado alguns desses jogadores em outras orgs também. Eu lembro dos Knicks, principalmente GBB e LCM. Eram dois Knicks que eu lembrava já de ter errado. Mas, cara, sabe quando você narra, tipo, ah, final de Série B ou algumas vezes uns campeonatos menores e tal? Tipo, assim... Parece uma vez por mês, não é? É. Quatro dias consecutivos. Exato. Agora a gente está narrando consecutivo, né? E não só narrando, como narrando eles vencendo grandes equipes. E aí chama muita atenção, né? Então, a gente vai prestando mais atenção nos jogadores. E o LCM encaixa uma bela pedrada pra cima do Woody. Perdeu a... Uh! Quase. É isso, né? Parece que a galera vai tentar aproveitar essa brecha na varanda. Olha o vacilo. E era a AWP, né? Caramba, mas o Gust tem a K47. O Alisson aparece, tem a chance e o Ramos encaixa mais uma pedrada e o Lube vai fazendo a limpa aqui pelo meio. A C4 está dropada na varanda e vai demorar pra ser plantada. A equipe da Hell tem colete nos dois jogadores. Dá pra encontrar um armamento. Se eles pegam essa kill pra cima do Lube ali no meio, Opa! Olha aí! Encaixa a pedrada do Ramos. Vai ter arma pra recuperar agora. E é um dois contra dois e a C4 nem foi plantada ainda, FV. É, exata. Bom round aí pra Hell acreditar. Eles que venceram já round econômico na Vertigo também. Mas o Kaig pega a primeira kill. E agora, GBB faz a troca. Mais uma pra ele! GBB! Sensacional, Nuclete! Um round que começou sem grandes pretensões. A Hell foi buscar, FV. Foi buscar e parecia que, ó, a Hell começou com a primeira pedrada no Wood, né? Conseguiu recuperar a WP, mas o Jota foi o rato, conseguiu ir pra varanda. Mas sabe o que acontece? Quando você consegue pensar, bate, sai você falar, tá com a T2, impossível a gente perder. Aí vai tomando pedrada atrás de pedrada, sobe numa situação onde o GBB garante o clutch. A Miriam tá em dia, novamente, eles com o pistolete ganham mais um round. Não fosse eles, fosse só de Eagle, porque é que Eagle tá ganhando a partida. É isso. E o... Eu troquei ideia uma vez com um Breno da Hell, que eu acho que era manager ou dono, não sei. É... Quando a gente teve que fazer a partida valendo vaga pro CBCS, né? Troquei bastante ideia com ele, o cara parece ser bem gente fina. Tá aí pelo chat também? O Breno é manager, é dono? É o quê? Se alguém souber, manda pra mim também. Tô curioso. Enquanto o GBB vai fazer o avanço, o Lube pegou ainda o Ramos antes de cair. Hum, quase que o GBB leva mais um. Kaig consegue a troca. Kaig vai levar mais um. Kaig e Turtle pra mim tem se destacado bastante nos últimos jogos da Bravos. O Jota já leva o Alisson. E agora é só o Gus, que já não tem muita chance, né? Vai ter que tentar guardar essa... essa WP, cara, 10x4. É, realmente a gente tá vendo a Bravos mostrando por que picou essa Dust2, né? Vem muito forte esse lado TR deles, hein? Sim, realmente. É, tem que guardar essa W, mas... sem chance. Cara, é doideira, né? Conseguir fazer quatro rounds sem ganhar uma armada, é um negócio que... Eu não sei se a Bravos tem que se preocupar em perder contra a Eagle, ou se a Hell, talvez, tem que jogar de um jeito mais despojado, porque despojando nos rounds onde estão pistoletes, estão conseguindo mais. Tem alguma matemática que não tá batendo aí, XR. Guilherme é o CEO da Hell, tá? O Breno é o manager, então, né? É verdade. Ah, é verdade, né? Guilherme, porque Hell é... Eu lembro disso, né? Que era R-E-H-L, né? Do Guilherme. Eu lembro dessa história, muito da hora. É... Nossa, é verdade, né? Tipo, ele pegou e inverteu. Sim, foi num campeonato que eu narrei... Uma partida que eu narrei recentemente também. É isso, a Hell aparecendo cada vez mais. E o Piotrowski, patifaria que rolou no CBS. Qual patifaria você tá falando? Essa partida aí entre... Que a gente abriu pra Hell, não foi patifaria não, pô. Foi... Foi por conta da 9Z, né? Que abriu essa vaga aí, extra. Falando da patifaria dos Vakbans, aí também... É uma outra questão, né? Mas essa vaga que tinha aberto pra Hell jogar contra a Furious foi outra história. 4 contra 2! A equipe da Brabus vai finalizar então essa primeira metade com muita vantagem. Nossa, quase ficou sem kill. Mas também... A MP9 do Ramos, meu Deus do céu! Lá das... Nossa! Lá de lá, de lá, de longe! 20 quilômetros! Conseguiu acertar acho que 5 Hs em sequência? Meu Deus do céu! Mas é isso, vamos que vamos! 11 a 4 bravos! Ficou bravo mesmo com essa vertigo e mostrou que na Dust 2 eles que mandam. É... É isso! Se a Hell não tiver um TR perfeito, é que a gente vai pro terceiro mapa, XR. É, cara, realmente é o que tudo indica, né? Porque a Brabus veio dominante nessa Dust 2. É... E o pai do VSM falou, eu que tô velho e tá me zoando, é isso? Pode usar. Minha memória é péssima mesmo, cara. Pra algumas coisas é boa, mas pra outras é horrorosa. Agora que a partida vai começar. Hell full TR. Você tá falando, tá falado, bora... Os caras... É, o GBB de entre tava fortíssimo ontem. Hoje também, né? Mas ontem também foi absurdo. E vamos ver, ó. Lube... Hum, a bang é muito boa, o Lube tem que recuar e a equipe da Hell vem pra atropelar o fundo. GBB... Fala dele. É. Aí o Jota facilitou e agora o Alisson encontra o Lube no carro. Vai caindo a casa pra Bravos LCM na Smoke. Já tinha visto a posição do Kaig. Já foi esse pistol? Vamos ver se o Woody faz milagre. Aparece ali pela varanda, acerta o disparo, deixa o Alisson miado. Já foi, hein, FVC aqui. Aqui já foi, viu, XR? É... Agora escolha péssima do... Opa! Escolha péssima do Jota e achar que pode correr uma maratona sem ninguém conseguir ficar ao fundo. do CT, né? É... Não tem como voltar lá pra rampa, não. Uma péssima decisão. E praticamente aquilo lá foi decidido, porque o Lube depois ficou vendido no carro, conferiu, acabou. Não consigo matar ninguém. Nossa. Mas é isso, cara. Bom round aí da Hell sem papo furado, né? Rush fundo, bangzinha, e vai que vai, bala na cara e ponto pra Hell 11x5. Pois é, 11x5. Será que Hell realmente é o time full TR? Bora ver, porque parece que Braavos vai forçar tudo, tem a Scout, as Eagles e... Esse round geralmente às vezes complica. A gente pode ver que ao contrário o Hell venceu dois rounds aí. Será que Braavos também consegue tirar esse roundzinho chorado? Opa! O Woody começa muito bem, o Woody é forte de Scout, hein? Cego! O capítulo da Braavos já busca essa primeira kill. E agora? Vem batida da equipe da Hell, são três jogadores por ali, o Woody vai querer mais. Ficou munhado, e aí? Vai ter que recuar. E a Braavos vai avançando no escuro enquanto isso, hein? Pegando muita informação, pode fazer a rotação rápida. A He é boa, coitado do Turtle. Já tomou metade da vida, acho que ficou até barato, hein? Eu acho que quebrou o casco, né? É, com certeza. Tá sem casca a tartaruga. E olha o Ramos olhando pra trás, mas ó, o Turtle marotou. E aí não acreditaram que teria o jogador no carro? Uma He não é suficiente pra matar assim, não. O Turtle leva dois, a equipe da Hell dá uma leve vacilada, o Kai é bom de eagle, tem que tomar cuidado com ele, consegue levar o LCM que já tinha buscado o Woody. Vai tentar mais um, aparece o Lube lá pelo fundo junto com ele. É ponto da Braavos. É, não acreditaram que teria jogador no carro, né? O Turtle fez estrago. Exatamente. E o Turtle já pegou uma fama, mas, né? Mandou muito bem nessa compra de segundo round. É... Agora... Hell, precisa... Vai forçar? É esse forçado que eu acho que não vale a pena. Porque... Ele tem AK, tem duas M4, a Braavos ganhou muita grana, né? Então, eu acho que esse aqui é melhor ir pra um Echo, talvez? Não sei. Mas eu acho muito mais difícil do que forçar quando você perde o pistol e ganhar do que esse aqui. Eu acho que esse aqui é mil vezes mais difícil ganhar. A entrada vai ser pra B, só que o cara aqui tá bem postado, já deu muito dano, né? Aí vai chegando ali pra ajudar também o Lube, o Jota... Já pega também uma Keywood, leva outro. Aí a casa vai... Olha! Nossa! 3x5 já foi também, né? Podemos esperar então um overpass, será, chat? Ponta Musicano. Não, não. Aqui já foi, XR. Aqui já foi. Aqui... Poucas ideias. O problema é que a Hell ainda venceu o pistol e acabou perdendo o forçado na sequência. Isso é pior do que... Eu não sei. Eu prefiro nem vencer e perder... Perder o pistol e vencer depois com certeza é muito melhor. Olha, ele já pegou a informação que avançaram o meio. Tem que tomar cuidado pra não rolar pra socada. Olha o Bruce bem posicionado. Lube levou o Alisson. Mas foi trocado e cai o Jota também. Meu Deus, que patetagem. Isso foi uma coisa muito feia. Mas tem o Kaig ali com a mirinha concentrada. Muita gente ali pelo meio. O Kaig vai brilhando. Levou dois ainda no finzinho. e deixou o Gus sozinho no mundo eliminado pelo Turtle. 14 a 5. Concorda comigo que é um round muito caro pra apenas Glock. Foram colocados dois jogadores no meio. O Lube e o... E quem mais? O Jota, né? O Jota. Eu acho que foram muito sedia pote. Viram que tinha um TR pegando informação. A partir do momento que você vê que o cara tá lá em cima pegando informação, volta. Você tá vendido já. Todo mundo vai tentar tirar sua arma. Tá de Glock não tem o que perder. Então... Mas é isso. Venceram o round mas ficou 2x1. É, meus amigos. 14 a 5. Parece que aqui na Dust 2 a história já está... Escrito? É, já está escrito. É uma... Foi uma boa finalização de frase aí, FV. Obrigado. Parece, né? Mas a gente sabe que no CS não dá pra cravar nada. O que houve com o Kaique, né? Mais uma vez a gente vai falando lembrando que cara, minutos antes do início da partida o Kaique anunciou que não faz mais partida a Braavos. Parece que tiveram alguma treta, alguma briga pra sair dessa forma, né? Parece que a Braavos teve algum problema interno. O Kaique saiu do time e o Lube tá aí completando, né? E o Tião Lefa falou o Kaique fechou com Astralis. Essa é a notícia de última hora, não sabia. Sabia dessa, gente? O Tião Lefa falou que o Kaique saiu da Braavos porque fechou com Astralis. Ah, é. Eles querem o cachorro belga, né? Com certeza. Entendi. Ele armou a treta pra sair de boa, né? De boa naquelas, né? De justificar a saída pra não pagar multa pra Astralis conseguir bancar o cenário dele. Olha! Puta, nice. A entrada vai ser pra B. Quem tá ali dentro é o Lube na passagem do buraco. Segura o dedo e leva apenas um jogador. Sobra só o LCM 37 de vida. Pelo menos o plant da C4 vem. Difícil vai ser vencer esse clutch. A bang é boa. Wood... Opa, cadê Wood? Achou. Ponto da Braavos. 15 a 5 no placar. Só mais um pra eles fecharem a Dust2 e a gente partir pra Overpass. É, realmente, eu acho que aqui já foi. Vamos de Overpass. Lógico, só se enrolar má vontade da Braavos porque nem no armamento direito a Hell tem. No máximo, é Galil como utilitário é a Caco Neto Seca. É, rapaziada. Jogo de três mapas aqui, pelo jeito, entre Braavos e Hell. Será que tem milagre? Será que a Hell consegue se recuperar de 15 a 5 e fazer um comeback milagroso? Quem acredita digitar um? Quem acredita digitar um? É, a gente achando que o nosso RMR que tava com bombas e explosões ali com o negócio dos VACs e tal, lá no CISA o negócio tá pior, hein? Mas será que tá cheatado? Ah, véi. Só não sei que, cara, jogar um campeonato RMR sem anti-cheat é brincadeira, né? É brincadeira, né? Eita! É achar que todo mundo é honesto, né? Meu amigo. Será que a culpa é deles? Eles estão confiando em todo mundo. Eu não confio nem em você, FV. É, assim, acho, velho. Vamos ver, olha aí o Jota avançando, teve banguezinha, vai pegar na brecha da esmão, tem jogador do outro lado também e tá lá. 16 a 5, um atropelo da Braavos pra cima da Hell aqui na Dust 2 e vamos finalizar, então, na sequência na Overpass. Meu amigo, FV. Pois é. é.